Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu queria falar sobre o banheiro com vocês. O banheiro é o maior ladrão de energia de uma casa. Então a gente tem sempre que deixar as janelas abertas e as portas fechadas. Tampa de vaso sanitário abaixada e ralos tampados. Aqueles que tem aquela chavinha, aquela que fecha, é o melhor. Mas se não tiver também, vocês põem alguma coisa, um tapetinho de chão, alguma coisa em cima para evitar de ter fuga de energia. Porque o maior escape de energia de uma casa são os banheiros. Então eu sempre pego no pé das minhas clientes e falo vocês têm que colocar mola na porta dos banheiros. Porque às vezes tem filho pequeno ou às vezes o marido, a empregada vai, abre a porta e não fecha, deixa a porta aberta. Muita gente gosta de ficar com a porta do banheiro aberta. Não pode de jeito nenhum. Sempre tem que ficar com a porta do banheiro fechada. Então, outra coisa. O ideal são sempre cores claras. Off-white, branco, cremezinho, salmão, até terracota, entendeu? Mas o terracota claro é legal. Sempre teto branco. Porque essas cores, primeiro que essas cores terras ajudam a drenar a água, que tem muita água no banheiro, certo? E sempre tem uma flor, uma orquídea amarela ou um vasinho de flor amarelo, que também ajuda a drenar a água do banheiro. Toda essa água vai para o ralo. Junto com a água vai a energia da casa também. Então, a gente tem que ter coisas no banheiro, coisas que tenham terra, para aterrar essa água, ter cristal no banheiro. Se você não quiser ter luz de cristal, arandela de cristal, você pode ter um bowl cheio de cristal dentro. Pode ser um bowl de vidro com cristal dentro, que pode ser citrino, aquelas bolas de citrino, que é super bom. Pode ser aquelas bolas facetadas. Pode ser uma, se o banheiro for pequenininho, você pode pôr uma bordinha só de cristal na entrada do banheiro, assim, em cima do batente da porta, você põe um cristalzinho, assim. O ideal é ele ser bem espelhado também, claro. Você ter toalhas claras, nada de toalha escura, sempre brancas, bege. Então, pessoal, esse é o meu recadinho de hoje, viu?